Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, L, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que realmente bem, eles vão aqui, bora continuar o flow aqui, onde a gente parou, e vamos nessa. No episódio passado, a gente finalmente perdeu a Tess, ela se infectou lá naquele museu, quando ela foi se defender de um corredor, eu acho, se não me engano. Infelamente, a gente perdeu ela, e o Joel se ligou que possivelmente ela pode ser realmente a chave para a cura, ela é imune à mordida, ao fungos do Cordyceps, e agora estamos seguindo para algum rumo, porque... O que eles acharam a gente? Agora que ela se ligou que ela é imune mesmo. Aqui tem esporos. Que droga. Eles vão para lá, eu acho. Tomara. Galera, que puder deixar o likezão aí, tá? Comentar o que você está achando, compartilhar o vídeo, se você achar interessante. Vai ajudar demais, tá? Se você é novo aqui no canal, deixa o meu convite aperto aí para você. Conhecer mais sobre o canal. Tem bastante conteúdo aqui variado. Tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que vocês curtem aqui. Para não esquecer de ativar o sininho aí. Para não perder nenhum conteúdo. E receber todas as notificações certinho. E é nóis. Eu vou nos lugares menos prováveis que tenha alguma coisa e tenha. Ela consegue respirar nessa bagaceira toda aqui. Tá, vamos nessa. Eu peço desculpas aí, galera, que se estiver pegando o vento aqui no microfone... Peguei uma semanada ruim para gravar aqui, que está bem calor, então... Eu não tenho com o que fazer. Não dá para gravar sem o ventilador, que é muito quente. Tá, acho que a gente tem que ir ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, na real a gente não tem que ir ali não, acho. Acho que é aqui. Calma aí, deixa eu ver. Talvez seja... Uma opção, né? Dá para ir pelos dois lados. Vamos ver se é isso mesmo ou não. É isso mesmo. Aqui é o outro lado. A gente não veio daqui, a gente veio do outro lado. Exatamente. Bora. As partículas do jogo são... Nossa, a minha taça é muito boa. Tenho que falar. Tem mais alguém aqui, será? Tem água aqui. Caramba, olha esse lugar ali. Vamos dar um jeito. Deixa eu ver se aqui não tem nada. Às vezes, né? Às vezes tem alguma coisa, não tem nada. Tá, tem que arranjar o meio dela para passar aqui. Não sei que passar. Mantenha pressionando... Ah, ele mergulha. Interessante, né? Tá, deixa eu ver uma coisa. Esse não passou nada para cá. Tá, está a minha tá do lado. Eu não tenho nada. Tá, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Aparentemente não, tem que mergulhar. Nossa, ele vai bem longe do fundo mesmo. Ellie! Tô bem. Ah, ela tá acompanhando nós. Pela aquela beirada ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Que bosta, não tem nada, velho. Será que não vai ter nada aqui mesmo? Tem alguma coisa aqui? Acho que é um... É um pallet. Acho que pra mim a gente... Atravessar ela, talvez. Ah, não tem nada aqui embaixo. Estranho. Tá, ali onde ela até tem alguma coisa. Deixa eu ir ali só pra mim ver. Tem um documento. Um minuto. O seu contrato é um cara chamado Frank. É um cara de fora com quem ando fazendo negócios. Ele quer entrar na zona de quarentena de Boston. Encontre-o na saída da estação de metrô da rua Park, perto do prédio do congresso. Em anectos estão o visto e os documentos da zona de quarentena. Gostou da ajuda? Cuidado lá embaixo. Alguns dos outros estão relatando instaladores e perseguidores na área. Cadê o desgraçado? Estou esperando aqui há mais de duas horas. Suando as bicas. Toda hora parece que eu vejo algo se mexendo nas sombras. Sinto que um perseguidor vai pular em mim a qualquer momento. Vou esperar só mais cinco minutos. Aí volto. É, não deu muito bom. Esperou demais. Você não vai me dançar aqui, vai? Ah. Já deixei. Tem alguma coisa aqui, será? Opa. Tem sim. Deixa eu tomar fôlego aqui de novo. Ah, tem coisa aqui, ó. Era só isso mesmo. Dá mais uma olhada ali dentro. Pra garantir, né? Não, é isso mesmo. Vambora. Ou não, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui não tem nada. Vou tomar um fôlego e vazar daqui. Ah, já achei que eu preciso estar aqui, ó. Porque eu acho que vai dar pra mim... Ajudar ela a atravessar ali. Acho que é isso. Não tem outro... Outro meio, ela não sabe nada. Sobe. Ah, é? Ali. Ok, ok. Ela vai subir em qualquer lugar. Te peguei. Ah, tem uma escada aqui, ó. Aí sim. Perfeito. Boa, garota. É, tu só tem que subir, né, meu amigo? Aí, agora sim. Por que tu nem ia subir? Obviamente é ali. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não tem nada. Bom, vamos sair daqui. Ué, já? A iluminação... A iluminação do jogo tá muito... Tá muito perfeita, velho. Graficamente o jogo tá lindo demais. Graficamente o jogo tá lindo demais. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Você não fala da Tess, nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Bora. É, mas que bonito que tá a parte de mata do jogo. Nossa, olha isso. Cara. Tá top, né? Nada, é só... É bonito. Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. É. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Acredite. Eu gostaria que houvesse outra opção. Eu gostaria de também fazer alguma coisa. Assim a gente gasta um pouco de recurso. Tá top, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ela ficou tanto tempo trancada lá que ela nem chegou a sair de lá. Pra fora da... Da onde ela tava, no caso. Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Uau, olha! Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É possível. Me desculpa. Eu... Desculpa, eu me perdi por um segundo. Dá pra me subir aí em cima, eu acho. Ah, tem uma prancha aqui, ó. Tá certo. Tem que atravessar. E essa coisa? Essa coisa é a nossa passagem pra lá. Quer ver? Que eu vou me botar aqui, hein? Aqui não dá, dá assim. Agora a gente sobe ali do outro lado. Aqui. E a gente atravessa por essa tábua. Botei um moço aqui diferente. Armas brancas melhoradas matam os inimigos com um golpe. Mas... A melhoria tem durabilidade limitada. O pós-do que é uma receita nova. É engraçado que, tipo... Tudo que ele coloca no corpo dele fica... Não fica flutuando. Ficando num coldre separado certinho. É muito show isso. Tem fumaça lá. Será que é pra lá que a gente deve ir? Onde você encontra ele? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, eu nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Esperamos que sim. Bom, então... Vamos conferir. Vamos ver. Exatamente. Aí não tem nada. Vambora. Óbvio que eu quero. Recurso é muito importante. Aqui não tem mais nada. Acho que é pra cá. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Infectados aqui. Não tem só um. Tem faca, tem. Cadê o outro? Tá lá embaixo. Tá, calma aí. Eu não sei se eu consigo fazer outra faca. Não. Errou. Pra mim entrar aqui. Tá, deixa eu matar esse ganhento aqui primeiro. Porra. Pai, eu não vou conseguir matar ele. Tá, deu certo. Ah, só que daí quebrou a melhoria. Entendi. É que deve ter mais. Com certeza. Não é abrigido nenhum. É um modo de basquete aqui. Não dá pra interagir. Vou entrar aqui porque dá pra entrar. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá, entendi. Pô de bola. Deixa eu ver o jogo ali. Ou aqui dá pra mim entrar, será? Dá. Não tem ninguém aqui, aparentemente. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a subiar. A subiar. Parece que eu sei a subiar. Lembrei de juntar mais remédios. Ver se consigo mais munição. Tenho apenas três semanas até a próxima entrega com a TES. A cara dubiou isso aqui. Ah, tem pouca coisa aqui. Aí sim. Deixa eu descer aqui. Ah, tá, aqui. Era aquela escadinha. E agora? Ah, tá, não deu. Fiquei andado o recurso suficiente. Fiquei pra cá. Trancada. Tá, merda. Tá emperrado do outro lado. Ei, me empurrem. É. Não, essa não é uma boa ideia. Ok. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Bora. Nem pensa. Só vai. Tá. Me dá o pé. Agora, abra o portão. Só isso. Vamos pro lugar menos provável que possa ter... Então, a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, por isso. Ele mora longe. Então, precisamos do carro. Entendi. Tô cheio, calma aí. Droga, quebrei tudo. Fazer mais um molotov. Deixar nada pra trás. Já tá o máximo de recursos possíveis. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Acho que não. Acho que é isso. Aqui desse lado. Não tem nada. De lixo. É o mais grande esse lugar. Olha isso. Uma casa aqui. Parece que tem alguma coisa. Ordem de evacuação obrigatória da força imersal de ração de desastres. Fedra. Tem alguém aqui, será? Não. Hã. Deturning. Ah, olha só isso. Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Não tem mais nada aqui. Vamos nessa. Uma escada aqui. Aham. Aham. Show. Tá, aqui não tem mais nada. A gente veio dali. Certo. Ali embaixo tem alguma coisa ainda. Ah, mais outro cofre que eu não vou conseguir abrir. E aí, onde eu matei o instalador? Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil. Deixar tudo pra trás assim. Sim. A vida inteira. Essa não é a pior parte. É, a pior parte é perder, né? A casa depois recupera mais as pessoas. Todos os habitantes do condado de Amhersts, acho que é Amhersts e Adjacentias, devem evacuar ele até 8 horas de 17 de 10 de 2013. Tá até um limpo isso aqui. Tem alguma coisa. Aviso de evacuação obrigatória. Chega as instruções e autoridades da rota de evacuação. Nota de evacuação, entre aspas, está escrito dentro de uma seta para a esquerda. Refúgio de evacuação, está esperando os refugiados no seguinte local. Lincoln está na escola. Loja de músicas, Marques. É, disco. Uau! Olha esse lugar. Tem o segundo andar ainda. Vamos olhar. Caramba, não vou conseguir pegar isso ali. Tô cheio mesmo. Music Store. Tô cheio de munição da outra arma. Tá carregada também? Caramba. Aí sim, hein? Mal desinfectados aparecendo muito próximos ao esconderijo da igreja. Parece que precisarei fazer mais uma ronda para eliminar os pontos onereves do perímetro. Por que que ele escreve esses bilhetes? Não consigo fazer o bagulho aí, né? Não consigo fazer uma faca ou isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou deixar essa faca guardada porque eu vou precisar. Tudo cheio, caramba, nossa. Não dá para entrar. Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém para ouvir. Não sei. Isso não é certo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Nossa! Uau! Que... Que diabos foi isso? Uma armadilha. É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo meio paranoico, né? Caramba, que susto. Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Não pisa. Você vai ficar bem. Tá, aqui tem uma armadilha. Uma armadilha? Opa! Flecha. Essa aqui não vai mostrar flecha. Você sabe usar um arco? Acho que sim. Não, tá. Passe. Vem. Podemos usar isso para passar. Aqui, aqui mesmo. É. Ah, deixa eu ver uma coisa. Vê esse cabo. Fique embaixo dele com a cabeça abaixo e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Vê se não tem mais nada aqui. Vamos atirar. Bob, não vou sair da cidade sem esse cofre. Ajude o Brad a colocá-lo na picape. Se precisar entrar. A combinação é 5, 17, 21. Pelo menos um a gente vai conseguir abrir. 5, 17, 21. Bora. Tem alguma coisa de bom. Alguma coisa que vale a pena. 5, 17, 21. Tá, cadê? Tá aqui. 5, 17, 21. Aí, garoto. Tá. Uh, 50 de peça. Munição de escopeta. Maravilha. Vambora. Valeu a pena, hein? Pô, barra. Pena que eu deixei um pra trás, hein? Deixa eu ficar ligado mais nesses documentos aí. Não acabar perdendo. E recurso valioso. 50. Dá pra mim fazer auto-zip grade. Vamos nessa. Não, não carregar não, né, meu filho? Ela já tava ali. Posso subir? Isso. O arco. Achei. Olha isso. Que maravilha, hein? Agora sim. Ah, é. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Tutorial desloqueado. Arco, um arco. Mantenha pressionado. Mantenha tensionado pra puxar a flecha, solta o dispara. A flecha causa mais dano quando a corda do arco é puxada ao máximo. É um pouco óbvio. Tá, deixa eu ver uma coisa. Essa madeira a gente vai precisar pra alguma coisa. Não, na real não. Só pra me... A gente tem uma escada ali, deixa eu ver se não tem nada aqui embaixo. Não tem nada. Vamos subir então. Tem uma escada aqui, ó. Ah, é bom que eu vou pegar as flechas de volta, né? Eu vou ter que pegar aquela tábua de lá. Entendi, pra que que dá pra me pegar agora. Ah, é bom que eu vou pegar as flechas de volta, né? Até a flecha ali, coloca certinho no bolso da mochila. Tanto faz, eu acho, né? Não tem lado aqui. Ah, entendi. Ah, merda. As vezes é possível aproveitar as flechas que você acertou na cabeça dos inimigos. O Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo pra conhecer você. Tá, então não é sempre que vai levar pra aproveitar as flechas. Só se acertar na cabeça. É importante saber disso. Tem que descer, não tem o que fazer. Escutou isso? É... É inimigo, com certeza. Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos. Você vai encontrar meu corpo quando tiver um ato cardíaco. Não se preocupe. Eu cuido disso. E que ele ia descer ali? Calma aí. Merda, olha isso. Tá cheio de armadilha. Tem nada aqui. Obviamente, não é aqui meu objetivo, né? Tem alguém aqui. Ih, tá batendo a tua na porta. Não tá marcando. Puxei. Caramba, não dá pra não fazer mais nada. Cadê esse infeliz? Era pra tá aqui, né? Caramba, fui... No susto. Nossa! Essa coisa me assustou pra caramba. Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Um documento. Rachel, os soldados estão indo de porta em porta. Forçando as pessoas para os ônibus. Houve gritos, alguns prédios à frente. O tempo está acabando. Tentei ligar, esperar, mas não sei o que fazer. Mas não posso esperar mais. Joguei a maior parte das nossas coisas em um par de malas. Vou esperar você nas ônibus de quarentena. Venha me encontrar. Te vejo em breve. Ezra. Rachel. Ah, ele escreveu na parede pra encontrar. Acho que não. É, é muito otimista. Muito bonito o Luzgar, velho. A parte de cenários do jogo é fantástico. Vamos sair logo daqui. Tomar cuidado que aqui tem uma armadilha. Ah, mas tem nos dois lugares. Ah, agora ferrou. Ah, eu vou usar o tijolo. Obviamente. Para trás, para trás. Ah, ele joga sozinho. Ah, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Legal. Tu é doido, agora? Se chega a escapar ali, escorrega e dá ali com a cabeça naquela linha ali, não sobra nada. É, é só um timbal. Nossa. Cuidado onde pesa. Tá vendo isso? Afaste-se. Fique perto. Fique perto. Caramba, eu tô todo cheio, velho. Olha o tanto de munição que eu tô deixando pra trás. Toma. Peguei você. Fique perto. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa, geladeira, pode ser o contrapeso. Ok. Corta a corda, anda. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Deu merda. Joel? Merda, estão vindo. Joel! Puxa a corda! Tô ferrado. Ellie, como é que tá? Tô indo o mais rápido possível. Indo o momento. Tô indo o momento. Tô indo. Tô indo o momento. Como eu vi? Porcaria! Eu soube! Eu estou esperando, Ellie! Abre! Tudo bem? Você consegue! Tudo bem! Eu estou mais alto agora, vamos matar ela. Que droga! Vamos! Vamos! Rápido! Eles estão chegando! Que merda! Que merda! Anda, gurinha! Corta essa bosta logo! Ajuda, gurinha! Ajuda, gurinha! Que merda! 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 Terminou? Eu já terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom? Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta! Estamos aqui porque você deve favores ao Joel! Pode começar tirando isso... Eu devo favores ao Joel, isso é piada? Eu vou ser direto... Preciso de um carro. É piada mesmo. Precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua mãe. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, por que eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças, tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Mas tá bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles, e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem, ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá bem grande. Espero que vocês estejam curtindo também, tanto quanto eu. Não esquece de deixar aquele like, se não, pra fortalecer. Comentar aí o que vocês estão achando. Compartilhar o vídeo. Caso eu acho interessante aí. E se você é novo aqui no canal, novamente deixe o meu convite aberto aí, pra vocês conhecerem mais sobre o canal. Sobre as séries que tá rolando aqui. Não esqueçam de ativar o sininho também, pra receber todas as notificações aí, não perdendo o conteúdo. E é isso. Não esqueçam de beber água. Principalmente se vocês passam muito tempo na vida do PC aí. Jogando, trabalhando. E não esqueçam de dar alguma coisa. Independente do que seja. Não sendo PC ou celular. Tá valendo demais. E por último, não esqueçam de investir no futuro de vocês. Guardar uma rendinha aí. Ou fazer um investimento. Pro futuro de vocês. É isso. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu e... Valeu... Tchau, tchau